O que é o Free Fire? O que é o Free Fire? Aí o leite só sai, sim, como que é? É o nome desse? Quem é? Quem foi que trouxe? Esse daqui foi o mestre, né? O mestre do box, né mano? O mestre nem te mata, amor Chega aqui, chama aqui Eu gosto desse cara Eu gosto desse cara Comenta, comenta, o leite só sai sim? É o seguinte, né? É o leite? Mas... Cobraram pra... Eu vi teu grupo cobrando a respeito dos pesos, né? E ninguém se pronunciou de quem era? Ninguém se pronunciou que eram os pesos que... E você sabia de quem era? Sabia de quem realmente tinha traído pra cá Diretamente não foi o Lão que trouxe, né? Eu me responsabilizo pelo mestre Patolino Por ter trazido, eu não tinha visto mais ou menos Entendeu? Olha, diretamente não foi o Lão que trouxe Correto, Lão? Sim Mas foi pro intermédio Lão que os pesos estão aqui em cima O peso e o... E os tapumes, né? Sei o caralho o nome deles Automaticamente quando os pesos saem daqui As caixas de leite saíram também Não, mas as caixas de leite veio antes Então tem que sair antes É, pai, e aí? Vamos tirar agora, a gente me siga Cala, caraca A chuva faz ideia, pai Eu só vou lá, eu só vou lavar lá Enquanto vem uma chuva Enquanto vem uma chuva Mas quem não veio claramente, né? Quem tava derramando claramente, olha Agora fala mais, né? Isso já é o teto, porra A gente vai fazer o fim Você vai ajudar a carregar lá pra baixo? É o que? Você vai ajudar a carregar lá pra baixo? É o que? Você vai ajudar a carregar lá pra baixo? Eu vou ajudar porque você é um cara decente Ajuda ali, pai Agora a galera viu as caixas de leite na laje Que não teve coragem de leite Agora o pipa aqui, eu vou acabar com o pipa A galera vem, empina Deixaram as pipa todinha Se der uma chuva, as pipa Como é que fica? Quem foi o gordinho? Hein, você acha que isso foi quem? Isso foi o gordinho, homem Isso é o gordinho Isso é o gordinho Gordinho Esse boi aqui que tava soltando pipa, oi Na laje Ei, Ues Ei, Ues Quem é que tava soltando pipa na laje? Quem é que tava soltando pipa na laje? Deram esse boi aqui, o novato e o gordinho? E aí, pai E aí? Chamou você pra Zidermo A palavra dele contra a minha Tu vai acreditar em quem? Não, a gente pegou prova Eita É duas palavras contra a sua, Gordinho Não, não, não Não, não, não É só você vir aqui juntar a linha toda direitinha A gente sair na paz, sem expor ninguém Vai bater ele aqui também, ó Entendeu? A gente tá querendo entrar atualmente Logo butucar o mestre, velho Entrou na mente mesmo, pai Vai se vender, pai Vai se vender, macho Vai se vender, macho Com cremosinha Vem pra assim, cara Pra tu, velho E aí, velho Pra não ter, pra não Não precisa apelar Pra não ter guerra Pai da mentira, né? Pra não ter guerra, gordinho Não precisa Torugio Você viu, você viu que não foi eu, cremosinha Não Pela mentira você deveria apanhar Não, pela mentira não Pela mentira não, meu mano Eu tô passando Você era tão mais bonito que você chegasse pra mim e disser assim Aí, gordinho, me ajude aqui e tal Porque tem sozinho e tal Me ajuda o que, rapaz? Não tem culpa diretamente Rapaz, tem um cara chamado Wesley 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 É mansão que ele é assessor Meu filho tá com velho? Desculpa Tá só cuspindo? Tá com verme? Escuta Tem aquele arnita pra ele? É por hoje isso Tem que mastigar Eu tomava aquela miséria e não matava nem uma lobriga Não, matava Não, matava Não, porque ela sai A verme sai Negócio verde Sai verde Sai venturada na merda, mas sai bem coisadinha Sim, volta na ideia não fuja não Tem um cara chamado Wesley Hum Na mansão, né? Lá de Fortaleza Tô enterrado Igualdade Hum Ele tá aí o Brasileiro e o Toguro hoje em dia, né? Ele me chamou Ei, aquele mozinho Tô ligado O gordinho tava vacilando aí, sujando lá Me repassaram, né? Aí se troca e deu com o Escrela a partir de agora Que foi que ele me repassou Porque ele falou Eu não vou chegar nele não que ele chegou agora É porque ele não tava agora Ele pensou que você tinha chegado agora, né? Só que você já tava antes Ele falou que chegou esses dias Eu não vou chegar batendo de frente com o Gordinho O Escre O Escre O Escre O Escre A de Fortaleza, seu conterrante, viu? O Escre, nós Fala aí, Gordinho Mamamos no mesmo seio, da mesma terra Não, filho Ele não mamou no mesmo seio 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 Ele não mamou na sede Não, assim Deus me livre Crê em Deus Pai Me querem agora com essa fonte Tá, mamando Aí mamando Não mamando Não, não Deus me livre Sim Mas tá com o Bisuvai Eu fiz isso, velho Boy, tem no vídeo ali que tu tava Tu, o grandão lá Que tá se escondendo de trás da Saúria e do Lã O grandão ajudou a subir a pipa E eu vi tu com esses rabos aqui de arraia, ó Ai, meu irmão Tá vendo aí? Você vê minha puça Dizendo que eu queria Que eu deveria apanhar, gordinho É, meu mano Você dizendo que eu deveria apanhar, gordinho Pergunta, pai Você viu com esses olhos Foi? Você viu com seus olhos Eu vi com meus olhos Olha lá, pai Ixi Tá vendo, Gordinho Não, peraí Ó, onde tava o vídeo? Tava no Instagram da mansão Eita Ei, meu mano, aqui tem como provar o bagulho Tem, nós desenrola Caraca, eu vou fazer ideia mesmo, pai Eita, guru Porque tu sabe que se ele tiver errado Eu posso puxar o bonde como punição Peles dois aqui, viu? Feliz não é, meu mano? Feliz não é, meu mano? Feliz não é, meu mano? Quase que eu caio Quase que eu caio Ó, tá vendo que o cara sempre Agora vem quando tá mentindo, ó Tá nervoso, Gordinho? Você não tá direitinho a palavra Não, é porque o pessoal Eu não te imaginei de você, ué Não, não É da mesma quebrada Mas erro já é, filho Eita Você sabe que fortaleceram Cês são tudo a calcar Cês são tudo a calcar Cês são tudo a calcar É isso que eu queria ouvir Errou já era, né? Errou já era Ei, tu quer levar isso até o fim? Porque se eu for até o fim Eu vou até o fim mesmo Não, é melhor que tu levar até o fim É melhor É melhor a gente se reunir Juntar, azarrar Ó, todo mundo, vai Bota o Sayuri também Vai que o Sayuri tá só olhando Mas, meu mano, eu não fiz um bagulho desse não Eu posso até limpar Mas tem que ser pelo menos direito Diga Me ajude Eu não quero sair queimado Se ajude, vambora É free É free Tá vendo, free Tá vendo? Bora, Gordinho Ele que comanda o povo aí que sai e entra, viu? Pronto Meu mano, eu vou fazer o seguinte Ó O nego vai limpar É Não pela acusação Pela consideração Eu vou limpar Né? Porque realmente é feio deixar sujo e tal Mas faz o seguinte Mostra só o vídeo Eu vou limpar Independentemente de qualquer coisa Agora meu celular tá descarregado Beleza Eu só queria isso Beleza Tá aí a edição aí, beleza? Eu vou limpar Cadê, cadê, cadê? O cremozinho dá pra ver, não? Você já tá descarregado É, isso aí Pois é, mas eu vou limpar Então comecei, viu, já? Comecei Eu ouço Eu vou limpar Três no солн apparently Réusceleto Tchau Tchau Passou